Pessoal, essa música é por você que canta do Leandro Leonardo. Vocês devem saber a letra. Peço a ajuda de vocês aqui, porque eu não conheço essa letra não, tá? Mas ela é aqui. Ela é baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, entendeu? Começa então de Mi menor. Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Seu jeito de abraçar Seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse tanto de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu gosto de você Cada vez o que você me dá O corpo todo estremece Sem você Não seria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode o tempo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que você me dá Cada dia que se passa Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Cada vez o que você me dá Cada vez o que você me dá É por você Que canto É por você Que canto E sol E sol Então ela é aqui Ela começa aqui Mas você já pode começar batendo Quanto mais Mi menor O tempo passa Mas eu gosto de você Mi menor Seu jeito de Jeito de abraçar Dó E sol Seu jeito de olhar pra mim Dó E sol De novo Foi que fez O que eu não gostasse Dó Maior Tanto assim Mi menor É por você Ré maior Que canto Mi menor Quanto mais o tempo passa Ré maior Mas eu quero ter você Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Cada vez o que você Dó Sol Maior Cada vez o que você me dá Faz meu corpo Repete de novo Faz meu corpo Dó Dó Maior Estor E C Não teria nenhuma Sei que teria nenhuma razão Pra viver Mi menor É por você Ré maior Que canto Baixo 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 Pode tudo transformar Ré maior Pode tudo se perder Mi menor Pode tudo virar contra mim Essa virada de sol maior De dó maior pra sol Contra mim Aconteça Seja lá Dó maior Aconteça Lá o que for Cada dia Aconteça Seja lá o que Cada dia Quanto mais Seja lá o que Que canto Quanto mais o tempo passa Quanto mais você me abraça Perdão Mas eu quero ter você Mi menor E Ré maior Cada vez o que você me dá Faz meu corpo Dó maior Faz meu corpo Todo Estremecer Sol maior Faz meu corpo Estremecer Não teria Quer dizer Não teria Tanta razão Pra viver assim Sem você É por você Que canto É muito ruim você não saber a letra Mas é só isso aí gente Obrigado Salve Salve Leandro e Leonardo É por você que canto Essa música é muito fácil Então Obrigado a todos E tamo junto Um domingo especial E uma semana Abençoada por Deus Muito obrigado Todos vocês Salve, salve Galera Chovendo muito Tá muito frio E tamo aí Junto Firme e forte Com fé em Deus Obrigado Abençoada por Deus Abençoada por Deus